Olá, eu sou a Renata, idealizadora do projeto Cineasta em Formação, que é uma série de entrevistas com profissionais da área de audiovisual que compartilham um pouco da sua trajetória profissional. Cada trajetória é singular, mas também pode ser inspirada pela história de outras pessoas. Se você quer se inspirar, inscreva-se no canal e acompanhe as entrevistas. Até mais! Não tô dizendo que é fácil Não tô dizendo que é uma série de entrevistas. Não tô dizendo que é uma série de entrevistas. Obrigado.